E eu falei isso na live de ontem, né? Tá aí um prime que eu não aproveitei por bobeira minha, tá ligado? Eu tenho certeza absoluta que eu não curti tanto o James Harden porque eu era muito ligado à timeline, tá ligado? E a timeline do Houston na época era um problema, não vou citar nomes, mas era um problema. E não era um nome só, eram vários nomes. E era chato de acompanhar, e era chato de gostar. E isso tá voltando. Sinto que tá voltando. Vamos lá. NBA Primes We Miss. Ou, numa tradução literal, os primes de jogadores da NBA que nós sentimos falta. Será? Vamos ver. Esse era crack. Esse era muito crack, mano. Por algum tempo, ele foi o melhor pivô da NBA, velho. Demarcus Cousins, mano. Ó! Ó o Drew Holiday ali. Isso aí, ele já tava um pouquinho a Shad, não? Não, não tava não, né? Isso aí foi antes da lesão. O Péricas foi antes da lesão, né? Mas acho que o prime, prime dele foi sacramento, não foi não? Olha o Rajon. O Demarcus Cousins era muito bom. O Demarcus Cousins era muito bom. Prime Klay Thompson. Ainda bem que acabou, velho. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que eu sei se você pede pra gente ver, mas só que ele é longo. 35 minutos da rivalidade entre Golden State e Houston. Houston do Harden, né? Mas não é uma rivalidade unilateral? Não, né? Vamos ver depois? Não hoje, né? Aí, ó. Aí, ó. Olha o Miss Thalden aí, ó. Segundo mês dele. O Alves Tard que deu certo. Valeu, mano. Valeu pelo recebo. Somos nove hoje já, hein? Vamos por mais. Atlântico. O que é isso? Oh, meu Deus! Blake Griffin! Boa! Boa! Blake Griffin for the basketball. Mês o passe. Throws it down! À noite. Top side to Blake Griffin. Cara, o prime do Blake Griffin foi absurdo, mano Cara, pelo amor de Deus Para de conchar esses lances dele Embora ele não tenha jogado tão mal no pistol Mas o prime dele foi Eclips, com certeza Ele não foi tão mal no pistol, não, mano John Wall? Meu Deus, agora a gente vai chorar Quem lembra? O John Wall era craque, mano Ele demorou muito para sair do Wizards, mano Meu Deus, mano Demorou muito para sair do Wizards, né, mano? Foi esse malandro que meteu um boneco na Lana Hold Eu não sei de quem você está falando, cara Olha isso Mas sem cortar ali, mano Nossa Foi o Griffin? Tinha uma história do Kevin Durant também Cara, eu acho que o Kawhi acabou também legal para o Bastante Eu acho que o Kawhi acabou legal, né? Eu acho que ele não tem saúde para jogar, não, mano Ele não fica mais, tá ligado? Saudável, tipo assim Não consigo ver o mundo que ele jogue 16 jogos nos playoffs Cargado 16 jogos direto Essa temporada aí é o quê? 2019, né? Cara, só de pensar nesse time do Philadelphia eu fico maluco, cara Cara, o maluco tinha uma missão, né, mano? Cara, ele tinha um time muito forte em Toronto Ele preferiu ir para o Clippers, mano Ele preferiu, tipo assim Queba Inclusive, o Kemba se aposentou hoje, né, mano? Cara, olha esse time do South, cara Jerébico, olha isso, cara Jerébico e Olinic ao mesmo tempo O Kemba O Kemba O Kemba O Kemba O Kemba era muito bom Mas também perdeu muito tempo no Charlotte, né, mano? E aí nem é questão de time Eu falo mesmo do Weasley, né? Cara Cara, tem times na NBA, cara Eu vou falar um bagulho agora Que, cara, tem times na NBA A depender da época em que ele está vivendo Que ele não vai se importar em ficar forte, mano E é isso que é foda Porque você sabe os times que Que vão pagar salários astronômicos Para vários jogadores E ficar acima do Luxury Tax, né? Que no caso é o teto salarial E tem outros que só querem vender ingresso, tá ligado? Cara, tem jogador que precisa enxergar isso, cara Tipo assim, que está numa situação Depois do contrato de novato Mano, daqui não vai sair nada Os caras não vão se esforçar Para pagar dois, três salários máximos, mano Tá ligado? E, mano, felizmente O Kemba, o Alck e o John Alck Eram esses jogadores Que estavam numa situação que, assim Tanto faz, tanto fez para os times Se fosse para os playoffs legal Se não fosse legal também Não tinha pressão Não tinha cobrança Não tinha porra nenhuma E aí, tipo assim A menos que para os jogadores Seja também aquela situação Tipo, ah, foda-se Eu vou fazer meus milhões aqui E é isso, tá tranquilo também Mas, pô, tem alguns jogadores Que transcendem essa parada, tá ligado? Que, porra, poderiam ir muito além, mano Tipo, se revoltar Querer um time realmente competitivo Porque, tipo, não sei se vocês sabem, né? Na NBA existe uma regra Que protege os times Que draftou o jogador, né? Então, quando você drafta um jogador Você tem, por regra Por regra, barra lei Você pode oferecer mais dinheiro Para esse cara Do que um outro time, né? Isso significa que o cara Na maioria das vezes Não é sempre Vai preferir ficar no time E na cidade que ele foi draftado Até porque vai ganhar mais dinheiro Se ele escolher sair Ou pedir uma troca Normalmente Ele perde muitos milhões Não é pouca Poucos milhões não São muitos E alguns jogadores Eles vão para esse contrato Eles saem do primeiro contrato de novato Que normalmente são quatro anos Sai desse primeiro contrato Assina um contrato máximo E aí, daqui dois aninhos Ele perde uma troca, né? Porque aí Ele já passou por aquele contrato Que ele assinou Que é o máximo do máximo E aí, depois, ele perde uma troca, né? Então, tem alguns jogadores Que saem antes Tem outros que saem depois Mas, enfim Em dia de regra é isso Cara, e tem muito talento Que se perde nesses times Que você sabe Que não vai dar vida Para ser competitivo Tá ligado? Porra, não vai dar vida Para ser competitivo Isso é muito triste, velho Isso é muito triste, velho Pô, o Kemba Walker No Charlotte Por muito tempo assim É uma loucura, mano O Kemba On top of Porzingis O Kemba Subiu a jogar competição Há 40 anos João Al foi a burro Por aí, né, mano? A gente vai assistir O documentário dos Celtics Agora, hein Depois desse vídeo E o Kepa põe uma derrota de 6 minutos. Tudo está fora agora. 4.30, o restante da terceira quarta. Kepa! Nossa! Cara, ele era muito habilidoso, mano. Ele era muito habilidoso, mano. Uma loucura, mano. Ele era bom oficial, mano. Paul Josh. George drives over Gobert. And God with a 10th of an 8. Time out, Utah. And that's why you don't cry the crowd right now. Excuse me, not a crowd, but a time out right here. You have your best player on the floor, right? Daqui a pouco eu falo sobre o dock do Celtics, Marcelo. Sobre a possibilidade de freio tudo, valeu? Esse kitzinho do OKC, eu gosto muito com esses... Com esses acessórios laranjinha, mano. Me pega demais, sabia? Não sei que ninguém perguntou, mas eu dei minha opinião, hein. George... O que é que eu falei do Philadélfia? Meu Deus do céu. O que é o George? O George! 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 Ele ficou nessa picuna. Eles priorizaram o Tobias, né? Esse kit também do OKC é absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo, na minha opinião. Lindo, 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 lindo. Lindaço da gama. Há de chegar o dia em que eu vou contar a história com muitos detalhes dessa temporada do Isaiah Thomas que... Mesmo com o título, com todas as temporadas, essa temporada do Isaiah Thomas que ele foi quarto MVP, né? Na briga pelo MVP. É, quarto, se não me engano. Cara, foi uma das temporadas mais divertidas na história do basquete. Pra mim, né? Como torcedor, mano. Pô, foi lindo. Foi lindo. Os jogadores tentaram. Esse time tinha culhão. Time de macho. Jay Crowder. Avery Bradley. Time de macho. Jonas Jerébico. Amir Johnson. Olha lá. Gerald Green. Time de macho. Ponto. After the races, finish. So good at transition. Lucão, anota aí, Lucão. Anota aí, Lucão. Você sabe o que eu tô querendo dizer. Anota. E eu falei isso na live de ontem, né? Tá aí um prime que eu não aproveitei por bobeira minha, tá ligado? Vai chegar também um Harden Day, velho. Vai chegar o Harden Day, velho. Que a gente vai cultuar o homem aqui. Há de chegar o dia, acho, Pedro. Pô, eu não... Tipo assim, eu já falei. E aí, vou fazer o monólogo aqui. Até desculpa pausar, mano. Cara, eu tenho certeza absoluta que eu não curti tanto o James Harden. Porque eu era muito ligado à timeline, tá ligado? E a timeline do Houston, na época, era um problema. Não vou citar nomes, mas era um problema. E não era um nome só. Eram vários nomes. E era chato de acompanhar. E era chato de gostar. E isso tá voltando. Sinto que tá voltando. Com o torcedor do Celtics. Com o torcedor do Dallas. Que tá deixando a experiência de curtir o jogador ruim. Eu já falei essa porra aqui. Tem brincadeiras e brincadeiras. E tem coisas que tá sendo chato de acompanhar. E aí você... Não é que você toma um hate. Você toma um asco. Acho que essa é a palavra. Você toma uma rejeição interna. Que você acaba não querendo assistir, não querendo curtir. E eu passei por isso em grandes momentos do James Harden. Durante a passagem dele no Houston. A pessoa que tá brincando. Ou que tá fazendo as piadas. Não tem culpa nenhuma por eu ser um idiota de não ter curtido a Harden na época. Mas eu acredito que isso influencia você a falar bem ou falar mal. Ou curtir ou não assistir. Ou ficar olhando somente com olhos ruins sobre o jogador. E isso acontece, tá ligado? Então assim... É difícil, mano. Então... É o que eu falo. Não percam tempo, mano. Curte o jogador. Eu sempre com o Harden... Cara, é o Harden aparecer que eu falo... Caramba, mano. Eu acho que eu poderia ter curtido mais o James Harden, tá ligado? E aí eu curti melhor o LeBron. Eu curti o Stephen Curry também. Embora os dois tenham comido meu bumbum por várias vezes. Por várias vezes. E ainda assim eu curti muito bem o LeBron, o Stephen Curry, o Klay Thompson. Curti vários jogadores aí que em outros momentos, provavelmente, eu não teria curtido, tá ligado? Porque seria uma... Teria sido ruim, de fato. Como era o James Harden na época. E aí eu perdi. E não vai voltar, né? Não vai voltar, né? Infelizmente. É! Tipo assim... O Dontch tá indo pelo mesmo caminho. Não é só os caras não, mano. Dontch... Trae Young... Tipo assim... Tá indo pra um caminho que não tem volta, mano. De você sentir asco do cara, tá ligado? E não querer assistir, entendeu? E eu já falei. Isso não é... Tá ligado? Não é responsabilidade da página o que você... Acha ou deixa de achar. Olha, esse aí também. Esse eu curti também. E era um dos maiores defensores do Westbrook. Um dos maiores. Ainda não assistiu o documentário, nós. Vai assistir agora, tá? Em poucos minutos. Assim que acabar esse vídeo aqui. Tipo assim... Por que que eu falei tudo isso aí, cara? Não tá fora de contexto, porque tá toda a explicação aí. Cara, eu tenho certeza que eu, como comunicador, né? Eu com a responsabilidade... E eu já falei essa porra aqui algumas vezes. Quando eu falei do Kyrie e outras pessoas. Se você acha que você, como comunicador, e tem uma grande parcela de pessoas te seguindo, não tem responsabilidade pelo que você fala. E não tem responsabilidade sobre o que você pode influenciar. Você é um idiota. Ponto, tá ligado? Eu tenho certeza que se eu, todos os dias no Twitter, falasse que um jogador é um merda, um horroroso, e falasse pras pessoas não assistirem, eu tenho certeza que uma parcela, mesmo que pequena ou grande, embarcaria comigo nessa, tá ligado? Pô, não vou assistir esse horroroso, velho. Nossa, é verdade, olha como ele faz. Nossa, é isso e aquilo. Pô, é verdade, é horrível assistir. Nossa, o Jota tem razão, olha esse cara. Ganhou, mas fez tal coisa, tá ligado? Tipo assim, eu tenho certeza que eu ia influenciar as pessoas a pensarem assim como eu, tá ligado? É por isso que eu tenho que ter muita responsabilidade. Quem não tem, tá tudo bem. E quem acha que não deve ter essa responsabilidade, pra mim, é burrice. Na minha opinião. A pessoa pode não concordar, tá tudo bem. Mas eu acho que você tem responsabilidade sim, desde quando você vira uma pessoa pública, né? Mesmo sendo uma página no Twitter. ... ... ... ... ... Olha o que passa! E aí, Fux, boa noite, meu cria! Nossa, olha isso, cara! Mano, eu gostava muito do Ashbrook. O Ashbrook é o... é o slashing playmaker do Tim K, né, velho? Nossa, mano. Era bom demais. Bons tempos. O Floyd. Bom vídeo, bom vídeo. Esse vídeo trouxe pra gente uma boa discussão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.